Para, cacete! Fazer isso o quê? Fazer isso o quê? Dá para parar, está me atrapalhando. Para! Para! Para, pelo amor de Deus! Salve nossas vítimas, cara! Por favor! Para! Para, demônio! har um Alô 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 Fica Jack no cu Duas não, o Adam O Adam tem dois, sai qual? Fica Jack Ô, ô, Zé Play Fala com o seu Fala com o seu irmão que o Skype não é lugar pra cantar não, tá? Fica assim, tá Fala com o seu irmão que o Skype não é lugar pra cantar não, tá? Ah, se tivesse pra fazer Ainda teria feito isso há muito tempo Eu não sou, meu irmão Fala, demônio Fala, demônio Fala com o seu irmão E o hijo Fala com o seu irmão Fala com o meu irmão Est cumplea Fala com o seu irmão Fala com o seu irmão Desculpa Fala com o seu irmão C 크 É aceitado. Nossa, eu fiz Dabokyu com vocês dois! Nossa! E eu fiz vocês dois com Dabokyu e o que fiz com vocês dois também? Coca-Cola! Cacau! Ai, só um monte! Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai!